Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Jonas Brasil por aqui, mais um vídeo aí para vocês. Hoje a gente vai fazer um passeio muito legal, que é no Summit aqui em Nova York. Como vocês podem ver, está chovendo. Está chovendo um pouquinho, está caindo uma garoazinha e a gente está indo a pé aqui para pegar o metrô. Olha a Mariana aqui na frente. Será que tem como se se acostumar com esse visual? Olha o tamanhão dos prédios aí. O prédio termina lá nas nuvens. A gente está chegando aqui no metrô. Vou filmar um pouquinho aqui para vocês do caminho. Olha lá, é o passeio. É o nome daquele monumento lá, aquela obra de arte lá. Bem legal. O tamanho dessa escada rolante, né? Chegamos aqui no metrô. Olha o trem aí embaixo então. Essa é a linha, a linha inicial. Olha o trem. Olha o trem. É um trem. Olha o trem. Chegando aqui então no Summit Um elevador especial É por aí? Deve ser por aqui Legal, por dentro do metrô já tem uma entrada Quando vem esses souvenirs aqui, essas lojinhas, você vê que está perto da atração Olha lá como é que é do em cima, tudo feito com esse trem É só ver, eu tenho medo de altura Tá falando, eu boto em cara enraficada Eu morro de medo com esses negócios Olha mais, eu volto com vocês E aí 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 Música Olha que irado, a fila já é top Música 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 Vou chegar aqui nesse canto Ah, esse aqui eu já vim, antes que eu tava fechado Abri o tempo que agora tá legal Ah, lá embaixo é onde tem aquela pista de patinação E lá é o The Edge Então a gente vai ir daqui uns dias Pergunta, como é tomar um café no andar 93? Top, Mario Muito bom Que que isso aí que tu pegou? A gente ganhou um book de Happy New Year Olha que legal O café tem que... O café tá muito quente Muito quente, tem que esperar 10 minutos pra começar a tomar Saca à vista Três prontas Três prontas Três prontas Tchau 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 Tá no horizonte, no horizonte Estamos aqui agora na Grand Central Terminal, gostou do meu inglês, Grand Central Terminal. E aqui também é um lugar, eu já vi muito filme e série que aparece esse lugar que vocês vão reconhecer agora. E aí E aí Vamos lá. Apareçam aqui, fiquem mais pro lado, que daí vocês aparecem no vídeo aqui. Essa é a maior escada rolante que eu já vi. Olha o vessel iluminado à noite. Essa é a ruazinha aqui que não tem ninguém aí, mas está iluminado, segundo a favor.